Olá, aqui é o Túlio Faria do DevPlano e seja muito bem-vindo a mais um vídeo de dica. Na dica de hoje, eu quero falar para você por que muitas vezes a gente tem que ser mais rígido com as decisões e com os objetivos que a gente define, tanto para a nossa carreira, quanto para a nossa empresa, ou quanto para a nossa vida. Aconteceu uma coisa bastante interessante aí nessa semana, a semana está começando, dependendo da hora de quando você estiver vendo esse vídeo, mas nessa semana aconteceu uma coisa bastante interessante que eu voltei a focar ainda mais no meu objetivo. Então, algumas coisas aconteceram para reforçar uma decisão que eu já tinha tomado lá no ano passado. Então, há mais ou menos, só para você ter uma ideia aqui nesse vídeo, há mais ou menos 10, 11 meses eu fiz uma definição do objetivo que eu queria para o DevPlano, para o Dev Ideas, que é a minha empresa, e eu tinha feito algumas definições e eu quebrei essas definições, uma delas, eu abri uma exceção para elas há mais ou menos uns 5, 6 meses. Então, o que aconteceu? Eu abri uma exceção, tá? E qual que é o problema disso, tá? Toda vez que você abre uma exceção, e quando essa exceção gera um problema para você, o que vai vir na sua cabeça? Uma sensação muito ruim, tá? Então, por quê? Porque você abriu uma exceção, não era para ser aquilo, tá? Então, assim, não era para você ter feito aquilo. Então, o que aconteceu? Eu acabei aceitando um cliente, tá? Então, na verdade, um cliente de uma outra área, tá? Então, era uma consultoria, um monte de coisa, e eu aceitei esse cliente, tá? Então, abri várias exceções, porque eu não tenho esse produto, eu não ofereço isso hoje, não é consultoria em software, tá? É um outro tipo de consultoria, e eu acabei abrindo várias exceções, tá? Então, eu abri quebrando, comecei quebrando várias exceções. E aí, para funcionar, eu abri mais exceções ainda, então, a gente fez over delivery, tá? Então, a gente entregou muito mais também para essa exceção. Qual que é o resumo da ópera aqui? Depois de uns seis meses aí, aconteceu do nada, tá? Começou a ter vários conflitos ali, muito por uma falta de comunicação, e uma falta de entendimento em alguns aspectos, até o ponto de a gente não conseguir receber, por exemplo, algumas coisas. Qual que é a grande lição de moral que eu tiro disso? Lá atrás, eu devia ter sido um pouquinho mais rígido, tá? Então, duas coisas a gente aprendi e reforcei com isso. Lá atrás, eu tinha que ter sido um pouquinho mais rígido, não ter aceitado, tá? Então, não ter fugido um pouquinho do objetivo que eu tinha, que era cada vez mais focar no Dev Plano. Tá? Então, eu acabei abrindo a sessão, a gente atendia esse cliente, né? Então, a minha equipe toda atendia esse cliente, e aí, eu estava um pouquinho desfocado do Dev Plano. Tá? Então, primeira lição, a gente não devia ter deixado acontecer essa sessão, então a gente não devia ter aceitado, de começo, fazer isso tudo, tá? Então, a gente não deveria ter aceitado fugir do objetivo principal nosso ali. Tá? O grande foco aqui não é esse problema que a gente teve, mas sim as decisões que eu tomei durante esses problemas, tá? Então, quando surgiu, eu não tratei como oportunidade, eu tratei mais como uma ajuda, tá? Então, não foi exatamente financeiro, tá? Então, não era... o intuito não era financeiro. Então, o objetivo dessa... de eu ter aceitado esse cliente não era financeiro era porque eu acreditava no projeto. E aí, o que é engraçado? Então, o primeiro ponto, eu tinha desfocado ali do meu objetivo principal. Mas o ponto mais importante é, e esse que eu quero que vocês prestem bastante atenção, tá? É o seguinte, hoje eu sinto muito confortável em saber que a gente está voltando com força total para o foco. Então, o mais importante não é simplesmente a gente ficar remoendo, às vezes, uma decisão mal tomada. Mas é quando voltar, voltou ao normal, então voltou para o que a gente estava querendo. Pode ser para uma coisa ruim, né? Então, pode ser porque deu errado, por exemplo. Mas de toda coisa que deu errado, alguma coisa dá certo. No nosso caso, é o quê? Focar no Dev Plano. Então, essa é a decisão que eu queria deixar para vocês. Muitas vezes a gente toma uma decisão que não é a mais acertada, mas lá na frente pode ser que tudo converja, vamos dizer assim, ou tudo foque novamente para você voltar ao seu rumo, voltar ali ao seu foco, tá? E aí, é isso que eu estou fazendo agora. Cada vez mais a gente está focando mais no Dev Plano, tá? Então, a gente não está mais nem aceitando clientes externos, tá? Então, muito projeto a gente está, a gente escolhe a dedo hoje os clientes que a gente vai atender. Por quê? Porque a gente está focando muito no Dev Plano e está muito legal o resultado que o Dev Plano está gerando para as pessoas, tá? Então, os conteúdos gratuitos nossos já geram muito resultado e os conteúdos premiums nossos também geram muitos resultados. Então, a gente está focando cada vez mais nisso. Então, essas duas lições que eu queria deixar para vocês. Muitas vezes a gente vai tomar a decisão querendo ajudar, querendo ser bonzinho, etc. Mas a gente vai estar fugindo do nosso objetivo. Então, a gente tem que tomar cuidado. Não é sempre que a gente consegue, tá? Então, eu mesmo, por mais que eu tente evitar, às vezes eu ainda acabo fazendo. Mas o grande detalhe é que quando dá errado as coisas, tá? Então, nesse caso, essa decisão que deu errado, mesmo quando ela dá errado, o que a gente pode fazer? A gente pode tirar uma lição boa disso. Que no meu caso, e nesse caso agora, no exato momento, a gente está focando 100% de nossas energias somente no Dev Plano. Então, 100% das energias hoje estão no Dev Plano porque isso deu errado. Então, não necessariamente dar errado alguma coisa, é uma coisa ruim. O grande detalhe é a gente aprender com isso. Então, essa é a lição que eu queria deixar para vocês nesse vídeo. É uma coisa que eu estou aprendendo muito aqui, como tomar decisão, como arcar com essas decisões, às vezes mal tomadas. Mas que vale muito aí para vocês também, tá? Então, vocês não precisam tomar os mesmos erros ou cometer os mesmos erros que eu já cometi. Então, o mais importante é não ficar remoendo hoje essa decisão mal tomada e tudo essa parte negativa que aconteceu. E simplesmente ver a parte positiva. A gente vai focar 100% no Dev Plano, tá? Pessoal, essa é a ideia e um pouquinho dessa dica que eu queria passar para vocês. Se você ainda não é inscrito no canal, aproveite, se inscreve, clica no sininho para receber sempre em primeira mão os nossos vídeos. Além disso, procura a gente no Twitter, Dev Plano no Twitter, Dev Plano no Instagram, Dev Plano no Facebook e no Twitter, Tullio Faria. Além disso, vai em devplano.com, deixa o seu e-mail lá que a gente manda o nosso resumo semanal, tá, jóia? E eu vejo você no próximo vídeo. Ah, e se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir e comentar aqui que isso é muito importante para a gente, tá? Para a gente continuar cada vez mais motivado e cada vez mais integrando e entregando 100% da nossa energia para vocês, tá, jóia? Eu vejo vocês no próximo, até lá!